Bom dia, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais essa aula de história. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal e comigo aqui o André. Oi, André! E na sequência o Sidney. Então, essa aula será feita por mim, pelo André, pelo Sidney, por vocês, professores e alunos que estão aqui me acompanhando. O chat está aqui aberto, então qualquer dúvida pode ir colocando as dúvidas ou até contribuições aqui de vocês no chat que eu vou acompanhando durante a aula e hoje nós temos um tema muito interessante, né? Porque eu sempre e falo assim, olha, vamos chegar no feudalismo, vamos chegar no feudalismo. Estávamos na transição, até agora, na transição e chegamos no feudalismo. Dá uma olhadinha na tela o tema da aula de hoje. Mundo medieval e vamos falar da sociedade feudal. Aproveitando, né? Vamos então fazer a leitura da habilidade e hoje a habilidade ela vai pedir aí para nós caracterizarmos, né? É sempre importante olhar o verbo da habilidade. O que a habilidade está pedindo. Então, hoje nós vamos caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho. A gente tem falado muito disso, né? Da vida social em diferentes períodos com destaque para as relações entre senhores e servos. Hoje nós vamos trabalhar a habilidade completa. Objetivo, caracterizar as formas de organização do trabalho, ó, trabalho de novo, né? E da organização social e cultural da humanidade ao longo da sua história. E o nosso recorte aqui é o mundo medieval. Então, olha só, está na hora de a gente entender como funcionava a sociedade feudal, né? Como que funcionava. Porque assim, Cestuano, vocês já sabem, né? Que o mundo feudal, ele começa logo após a queda do Império Romano, certo? Eu trouxe para vocês o significado geral, assim, do feudo. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, o que significa feudo, né? O termo feudalismo foi criado por historiadores séculos depois da idade média e deriva da palavra feudo. Nome do lote de terra ou de uma fonte de renda concedida a um senhor. Por outro senhor mais poderoso, em troca de apoio militar, lealdade e ajuda material. Ao ganhar esta concessão, o senhor passava a ser um senhor feudal. O que doava as terras a outro era chamado de suzerano. E quem recebia, tornava-se vassalo do doador. Agora a gente vai explicar isso tudo aqui de uma forma mais prática, né? Então, primeira informação. Lá, quando estava acontecendo o feudalismo, eles não falavam, nós estamos no feudalismo. Não. Esse termo feudalismo, ele foi pensado depois, ele foi criado depois pelos historiadores. Está bem? O que é o feudo? O feudalismo vem de feudo. O que é o feudo? É um pedaço de terra, né? Então, o feudo é um pedaço de terra. E a gente vai imaginar que aqui, ó, nós temos um pedaço de terra lá na Europa. E aí, aqui, eu vou pedir para mostrar, ó, aqui vai representar um pedaço grande de terra lá na Europa Ocidental, né? E nesse pedaço de terra, parece um bosque, né? Nesse pedaço de terra, nós temos uma pessoa, um dono, né? Quem que é esse dono? Então, vamos colocar ele aqui no seu lugar. Esse aqui, ó. Ele é o dono dessas terras, certo? Então, ele é o dono dessas terras. Só que vocês se lembram que os germânicos estão chegando, os bárbaros estão chegando. Então, esse rapaz aqui, tá? Ele precisa de alguém para proteger essa terra dele. Ele precisa, ele aqui, ó, precisa que alguém proteja a terra dele. Então, ele vai chamar outro nobre, porque eles são nobres, tá? Então, ele vai chamar outro nobre, que tá aqui, ó. Então, ele vai falar assim, ó, esse aqui. Ele vai pedir assim, você pode proteger as minhas terras, né? Eu te dou as minhas terras, você me protege? A gente cria aqui um laço, né? Um laço de vassalagem. Aí, ele vai aceitar. O que que vai acontecer, gente? Então, vamos lá. Quem deu a terra, não foi esse aqui, ó? Então, ele vai se chamar suzerano. Deixa eu colocar aqui na frentinha dele. Ver se tá bom assim. Tá bom assim? Fica bom e vamos. Então, olha só. O suzerano, ele é quem deu as terras. Então, o suzerano, ele é um nobre. Ele concedeu terras. Para quem? Para o seu vassalo. Ó, para o seu vassalo. Certo? Combinado? O suzerano, ele é um nobre. O vassalo também é um nobre. Certo? Só que assim, ó, o suzerano, ele precisa de proteger essas terras aqui. Por quê? Por que que ele tem que proteger as terras? Por que que o suzerano tem que proteger as terras? Porque os germânicos estão chegando e aí, vocês se lembram que as cidades estão sendo esvaziadas? A gente tem uma ruralização? Vocês se lembram disso? O que que é a ruralização? Ó, as pessoas estão saindo lá do centro, né? Estavam todos mais concentrados no centro. Só que tá chegando os germânicos e aí a parte central já tá ficando um pouco perigoso. As pessoas começam a migrar para a parte rural. Certo? Chegou na parte rural, eles vão ter essa relação aqui. Então, eles são dois nobres. Eu tô colocando aqui pra vocês dois nobres. O suzerano, ele tem muitas terras. Ele é um nobre que tem muitas terras. Só que ele precisa de proteção. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai doar parte das suas terras para um outro nobre. E esse outro nobre vai se chamar vassalo. Certo? Então, aqui ó, é uma relação de suzerania e vassalagem. Vocês já viram aqueles filmes, assim, desenhos que o rei coloca uma espada, assim, na... Coloca uma espada na cabeça, assim, de uma outra pessoa. Então, naquele momento, eles estão ali firmando um acordo, né? É um acordo. Eles ainda não escreviam, né? Não era igual como hoje. Nós temos o cartório, né? Se você quiser fazer um acordo, você vai no cartório, todo mundo assina e fica firmado. Neste momento da história, não tinha ainda isso. Eles não estavam escrevendo e fazendo esses acordos escritos. Era uma relação, né? Era um acordo entre cavalheiros. Então, o suzerano, ele entregava suas terras para o vassalo. Por que que ele entregava essas terras para o vassalo? Porque ele precisava de proteção, certo? E agora a gente vai entender o que que tá acontecendo agora com esse vassalo. O vassalo, ele ganhou as terras, né? Aí a gente vai vir pra cá. O que que ele fez com essas terras? Ele transformou num feudo, certo? Ó, esse feudo, ele é todo murado em volta. Ele tem muro tudinho. Eu não coloquei muro aqui na frente, gente, que é pra vocês enxergarem, tá? Então, esse vassalo que ganhou as terras, ele vai vir aqui e vai fazer o seu, né, o seu feudo. Quando ele ganha essas terras e ele, né, que é um vassalo, ele trabalha nessas terras, quem ele se torna? Ele se torna o senhor feudal. Olha aqui. Deixa eu ver se dá pra enxergar. Tem alguma coisa errada aqui, peraí. Olha lá, quem é ele? Ele é o senhor feudal. Deixa eu fazer de um jeitinho que vocês enxerguem. Pera. Aí. Dá pra enxergar, gente, que é senhor feudal? Dá? Ó, senhor feudal. Acho que vou por aqui na frente pra eles verem. Melhorou? Certo. Então, olha só, ele é um vassalo também, né? Ele também é um vassalo. Ele é vassalo de quem, sexto ano? De quem que ele é vassalo? Ele, que é um senhor feudal dentro de suas terras, ele é vassalo do? Olha aqui, ó. Ó, de quem? Do suzerano. Certo? Então, assim, essa relação de suzerania e vassalagem tem que ficar bem claro pra vocês. Por quê? Essa é a lógica social do feudalismo. Está bem? Essa é a lógica social. Então, vocês perceberam? Mudou, as pessoas, elas mudam de lugar, elas deixam de estar mais concentradas na cidade, elas vêm para os campos. E aí, no campo, o jeito de trabalhar no campo é diferente do jeito de trabalhar na cidade. Não é isso, sexto ano? Porque na cidade a gente tinha mais comércio. No campo, a gente vai trabalhar com agricultura. Certo? O suzerano era um nobre que tinha muitas terras e o que que ele fez? Ele deu parte, ele doou parte das suas terras para um outro nobre, em troca de proteção. O nome disso também a gente pode chamar de comitatus, porque se tiver guerra, se tiver guerra, esse senhor feudal aqui, ó, que é um vassalo também, ele vai ter que proteger o seu suzerano, que é esse aqui, ó. Combinado? Mas aí tem o seguinte também, né? Não vieram só suzeranos e vassalos para os feudos, né? A gente precisa de pessoas para trabalhar nessa terra. Porque, olha só, ele é senhor feudal. Então, esse senhor feudal, ele precisa de pessoas para trabalhar. E aí aqui entram eles. Olha só, vamos ver aqui como que eu vou fazer. Aí aqui entram eles, né? A gente vai deixar o suzerano aqui e vamos começar a pensar nessas pessoinhas que também saíram lá das cidades e começaram a entrar, né, nos feudos. Quem são eles nessa relação, hein? Ó, se esse daqui, deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui mais aberto, ó. Se esse daqui é o suzerano, dá para abrir aqui um pouquinho? Isso, obrigada. Ó, se esse daqui é o suzerano e esse aqui é o senhor feudal, quem são esses? Essas pessoas aqui são os servos. Então, vamos ver aqui. Está correto, pro. Então, eles são os servos. Olha só. Eles são os servos. Os servos. Então, quem são os servos? Eles são os trabalhadores do feudo. E aí, ó, eu vou colocar esses servos, então, aqui no feudo. Eles são servos de quem, né? Eles são servos do senhor feudal, né? Eles trabalham para quem? Eles trabalham nas terras do senhor feudal. O senhor feudal, de certa forma, também protege esses servos, sabe? Porque esses servos aqui, eles também estavam lá nas cidades e eles também estavam com medo das invasões germânicas e eles também saem das cidades e vêm para o meio rural. Eles também vão para o feudo à procura aí de proteção, de trabalho. E aí, gente, muda-se toda a relação, né? Vocês perceberam que a gente tira as pessoas lá de um meio e traz para o outro. A relação entre essas pessoas muda. Por quê? Esses servos, agora, eles devem lealdade ao seu senhor feudal. O senhor feudal não pode mandar eles embora da terra. Eles estão presos a essa terra. Eles têm que ficar aqui, ó, nesse feudo. Eles não podem sair do feudo, né? Eles têm que trabalhar no feudo, eles têm que viver no feudo. E tem uma questão também, gente. Ó, tem uma questão também. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Dá uma olhadinha aí na tela. Nós estamos agora em uma sociedade estamental. O que significa? Que as pessoas têm posições bem determinadas. Agora, nessa sociedade feudal, ninguém muda mais de posição. Então, lá em cima, né? Nós temos o rei. O rei que, de certa forma, vai governar tudo. Só que esse rei, ele já não tem tanto poder. Porque cada feudo desse, cada pedacinho de terra, tem o seu senhor feudal que tem as suas próprias regras. O clero. Por que o clero? O clero está muito forte agora, né? Porque nós sabemos que, depois da queda do Império Romano, o cristianismo ficou muito forte. E a Igreja Católica, ela se torna uma instituição muito poderosa na Idade Média. A nobreza. Quem são os nobres? São esses dois que eu mostrei aqui, né? Que é o suzerano e o vassalo. Eles são os nobres. Eles são donos de terras. Então, são eles que ficam nessa relação aí de suzerania e vassalagem. E, por último, nós temos aí na base, né? Segurando toda a estrutura social, nós temos os servos. O que os servos fazem? Eles trabalham, né? Eles trabalham. E os nobres? O que os nobres fazem? Os nobres, eles cuidam ali da parte mais do exército. Eles são os donos das terras. Eles são a nobreza. Geralmente, são pessoas que estão ligadas com o exército, com a proteção ali dos seus territórios. E o clero? O que que o clero faz nessa sociedade? O clero, ele se responsabiliza pela regulação da ordem. E aí eu vou pedir pra voltar aqui pra mim, porque, assim, isso é bem importante, né? Como assim por a regulação da ordem, né? O clero, gente, neste momento, vocês estão vendo o nosso feudo, tem até uma igreja aqui, né? Tem uma representação aqui de uma igreja. O clero, ele vai fazer com que essa ordem não seja corrompida. Porque, assim, pra existir o feudo, as pessoas precisam estar nos seus lugares. Ninguém pode mudar de posição. Então, vamos supor, ó, esse servo, esse servo aqui, ó, que é um camponês, ele nunca vai chegar a ser um vassalo. E jamais que ele vai ser um suzerano. Certo? Então, assim, nessa sociedade, a gente chama de estamental. Estamento. Cada grupo social fica no seu estamento. Ninguém vai subir, né? Não tem ascensão social. Você, nessa sociedade, lá na Europa Ocidental, dentro deste período aí do feudalismo, não existia ascensão social. Você não saía de uma posição para outra. E a igreja católica, né? A igreja, ela faz essa manutenção. Porque ela diz, né? Para as pessoas que, assim, essa é a forma correta. É assim que as coisas têm que andar. Essa é a forma correta. É como tem que ser. Então, a igreja, ela faz essa regulação, essa manutenção da ordem social. Gente, vocês vão ver que mais pra frente, esse sistema aqui, ele não vai durar, né? Ele vai durar até, se eu não me engano, agora não lembro aqui, até o século XV, tá? Então, é do século V ao século XV. E esse sistema não vai durar, porque alguns desses camponeses, eles vão sair aqui do feudo e vão voltar pra cidade. E lá na cidade, eles vão ter uma nova ordem. Eles vão ser chamados até, sabe do quê? De vilão. É, vilão. Quem sai do feudo, né? Ó, se você tá aqui no feudo, dentro dessa ordem estamental, aí você fala, ah, eu quero sair do feudo, não quero mais trabalhar pro senhor feudal, porque eles não ganham dinheiro, eles não ganham salário. O que que eles ganham? Proteção e terras, né? Aí, de repente, ele fala, ah, não, eu quero ser um comerciante. Meu sonho é fazer comércio, meu projeto de vida é viajar no Mediterrâneo, buscar especiarias. Aí, de repente, ele tem esse sonho, né? Esse projeto de vida. Se ele sai do feudo e vai pra cidade, ele vai morar numa vila, ele se torna um vilão. É, um vilão. Sabe essa palavra vilão que vocês, às vezes, ouvem em desenhos e filmes? É isso. É um vilão. É alguém que saiu do feudo e foi pra vila. Ele é considerado um vilão. E é usado dessa forma meio pejorativa mesmo, assim, meio negativa, sabe? Porque essa pessoa, longe do feudo, ele fica longe do senhor feudal. Ele fica mais livre, ele pode trabalhar, ele pode... Ele não precisa pagar, por exemplo, banalidade, coveia, talha, isso tudo eu vou falar nas próximas aulas. Eu vou depois falar pra vocês quais são as obrigações desses servos, aqui, tá? Desses servos com esse senhor feudal. Tchau. Tchau.